Olá pessoal, beleza? Pessoal, mostrar pra vocês as bicicletas que eu tô fazendo, né? Tá fazendo um grande sucesso, eu não esperava fosse tanto assim, né pessoal? As monaretas, pessoal, tô fazendo monaretas acima do ar 20, né? Ar 24, ar 26 e algumas ar 29 também. E também agora tô pegando firme com as tigrão, pessoal. O pessoal tá pedindo muito pra eu fazer as tigrão. Tá pedindo pra eu fazer muito também aquela brandante de amortecedor. Eu já fiz uma, né? Eu só comecei a fazer também em produção pra atender o pessoal aí. Vou deixar o telefone no rodapé se alguém tiver interesse em adquirir uma bike dessa. Pessoal sabe que eu sou um colecionador, né? De paixão. Eu tenho minhas bicicletas de coleção, mas na hora de fora eu posso fazer meus próprios brinquedos, pessoal. Tem pessoas que falam assim, ah, só vou fazer réplica. Pessoal, eu tenho bicicletas originais, né? No total tem mais de 300 bicicletas aí. Mas eu posso fazer meus brinquedos. E o pessoal gosta do meu trabalho e pede pra eu fazer também. Porque não acha pra comprar, pessoal. Não acha. O Manoel já parou faz muito tempo, a Calóia. E eu resolvi fazer esse bicicleta um pouco mais grande, um pouco maior. No Área 26. Ficou um trem de louco. Se você tem interesse de adquirir uma bike dessa, vou deixar o telefone aqui no rodapé, né? Entre em contato e eu posso estar mandando pra qualquer lugar do Brasil. Bem lembrar que esses bicicletas, pessoal, são produtos de primeira qualidade. Não é porque é réplica que é um produto inferior. A gente procura colocar tudo chapareia grossa, tá? A gente procura corrigir aqueles defeitos que tinha nas bicicletas do passado. Pra suportar até uns 150 quilos. Tranquilo aí. Certinho? Lembrando, pessoal, inscreva-se no canal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo. Não se esqueça. Ative o sininho pra que você possa receber as notificações toda vez que eu posto o nome de novo. Vamos lá ver as bike que eu tô fazendo? Aí, pessoal, ó. Essa aqui é a sensação do momento agora, né? Tigrão. Aí, pessoal, essa aqui é uma Monareta Aro 26. Essa aqui é o Garupinha 3ª geração. Eu, particularmente, eu gosto mais dessa, né? Tem pessoas que gostam mais da Garupão. Essa aqui é uma Garupão que já tá vendida, tá? Pessoal, eu fazia só assim, sabe? Só o quadro mesmo. Aí, depois, o pessoal começou a pedir pra... Ô, Daniel, ponha para a lama, copo corrente, o garfo pra mim e tal, que eu tenho dificuldade pra encontrar. Pessoal, eu tenho o Lauri, né? Bike Velho RS, que fornece todas as peças, né? Porque não tem porquê eu comprar as peças e colocar pra depois enviar pra vocês. É isso aí que vocês podem comprar direto do Lauri. Ele que me ajuda nos projetos. Essas para-lama, tá vendo? Para-lama. Essas... Para-barro, lameiro, tá vendo? Esses bancos. Tudo se encontra com o Lauri. Agora, ele tá na infinidade imensas de manoplas. Tá fazendo quase que todas as manoplas dos anos antigos. Desses anos 60, 70, 80. Ele vai fazer quase que todas as tipos de manoplas, tá? Desde os anos 60 até os anos 90. Eu acho que ele vai fabricar. Ele já tá fabricando. Já tem muitas que já estão prontas. No próximo vídeo eu vou fazer, já mostrando, divulgando as manoplas que ele vai me mandar. Tá? Esse guidom foi dele também, tá? Aí, pessoal, que tá com o chassi já dobrado. Pra gente fazer, começar a manareta. A gente começa primeiro por isso aí, ó. É o corpo da manareta, né? É o chassi. Agora eu tô com a máquina nova aqui, pessoal. Uma prensa aqui que eu arrumei pra dobrar tubo também, tá vendo? Porque os tubos, esses grossos, pessoal, tem que ser com prensa assim, tá? Eu tenho essa máquina aqui que é muito eficiente também, ó. Essa aqui eu dobro os tubos grossos. Ela dobra até... A polia até de 3 polegadas. Aquele macacão ali atrás, que é pra 8 toneladas. A gente faz tudo com isso aí, ó. Tubo mais fino, a gente dobra com essa aqui. Tá vendo? Até 1 em 1 quarto, a gente dobra com essa máquina aí, ó. E sai essas belezuras aí, ó. A gente não tem tantas maquinárias, pessoal. A gente é limitado, né? Não é igual uma fábrica que tem cada curva uma polia, uma máquina. Cada pessoa faz uma peça. A gente faz tudo artesanal aqui, aí. Inclusive, eu faço tudo, tá? Eu soldo, lixo, pinto, monto. E nas horas de folga ainda trabalho com o portão. Era serraria, agora virou, né? Bicicletaria. Tá aí, ó. Começa tudo por aí, ó. O embriãozinho tá aí, ó. Depois fica essas belezuras aí, ó. Eu gosto de fazer assim, pessoal. Colocar o brasãozinho, tá vendo? Brasãozinho. Olha como é que fica bonitinho, tá vendo? Colocar mais ou menos dentro dos padrão. Mas eu faço quando as pessoas... Agora eu comecei a fazer, assim, desse jeito aqui, pessoal. O pessoal pede a cor que pede, eu tenho que pintar, né? O cara pediu pra eu fazer assim, tá vendo? Os adesivos assim, tudo azul. Apesar, particularmente, eu não gosto, né? Quando fica tudo a cor só assim, eu não gosto. Porque as setas mais novas, parece que é tudo assim agora, né? Tudo de uma cor só. Fica muito sério, tá vendo? Ele quis assim, eu fiz, né? Tá pagando, ele manda, né? Essa aqui, por exemplo, eu vou pintar. Vou pintar de douradinho os paralama branco. Com a corrente branca. E o garfo branco, tá? Eu acho que dá mais harmonia na bicicleta. Tá vendo, ó? Essa aqui, pessoal. Eu tinha feito uma dessa aqui. Já vendi ela na série fantástica. Tô achando que eu vou fazer essa aqui fantástica de novo, tá? Inclusive, o guidão da fantástica é desse tipo aqui, tá vendo? Vou colocar nessa monareta aqui. Já vou pedir pro Laurinho mandar pra mim, né? O banco também, que é desse tipo aqui, ó. O da fantástica. Eu acho que vai ficar legal. E o pessoal fez o maior sucesso, né? A outra, eu já vendi ela pro nosso amigo Galego. E já me comprou, depois dela já me comprou três, pessoal. Inclusive, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Galego. Galego da oficina. Aí, Galego, ó. Mais uma tá indo embora. Hoje mesmo já vou mandar essa bicicleta embora, pessoal. Já tem uma lá no carro, né? Uma vermelha que vai pro nosso amigo Galego. E hoje vai ser aqui também, ó. Vou montar ela. O cara pediu pra não fazer o garfo, não, pessoal. Que vai pôr com amortecedor. E vai colocar a V-brake nela. Vai fazer os adaptadores. Colocar a V-brake. É gosto dele, né? Então, tá aí, ó. Mais uma aqui quase que pronta. E aqui uma pra dar início. Segunda-feira já vou começar nesse outro projeto aqui. Lembrando que eu tô fazendo também esse tigrão, né? Se você tiver interesse no tigrãozinho assim, ó. Eu faço tanto com aro 20 na dianteira e na traseira. Como posso fazer também com aro 16 na frente. Aí fica gosto da pessoa, né? Ou então o vento, sol, quadro, a pessoa acaba de montar lá. Certo, hein? Pessoal, se gostou, né, do vídeo, inscreva no canal, né? Dá uma força pra gente aí. Muitas pessoas não sabem se inscrever, né? Porque é a pessoa mais de idade. Geralmente as pessoas que veem os vídeos são pessoas mais de idade. Tem um pouco de dificuldade de mexer com o celular. Mas é só pedir pro seu filho te ajudar aí, seu neto, tua nora. Com certeza eles vão te ajudar se inscrevendo no canal aí, ó. Certinho? Eu vou ficar muito feliz. Porque a gente faz os vídeos, pessoal, pra agradar o pessoal que gosta das bicicletas antiga. A única coisa que a gente pede em troca, né? É uma inscrição pra inscrever no canal. Não vai custar nada, nada, nada. É só um cliquezinho lá. Já vai estar me ajudando bastante. E eu vou ficar muito feliz e vou continuar fazendo vídeo pra vocês aí, ó. Certinho? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Quem sabe vocês já vão ver se a bicicleta tá pronta, ó. Tô pensando pra um douradinho nela, tá? Show, 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 hein? Um grande abraço pra todos aí, ó. Aos inscritos e aos não inscritos, né? Aqueles que não são inscritos, pessoal, faz uma força de se inscrever, né? Tem muita pessoa que quer ver os vídeos há muitos anos já. E até hoje não se inscreveu no canal pra dar uma forcinha pra gente. Faz isso aí, eu vou ficar feliz.